É, porque o dado mais recente do Brasil é esse, é 2021, né, esse levantamento anual. Pegamos aí num cenário de meio da pandemia e, curiosamente, mesmo em meio a um cenário pandêmico, que muita gente ficou em casa e o álcool, inclusive, foi uma rota de fuga em muitos casos, os jovens beberam menos do que fazia muito tempo que não bebiam, né, de forma abusiva. 19,3%, primeira vez desde 2015 que ficou abaixo dos 20. Esse é o dado mais recente, Mariana, é isso mesmo? Olha, Paulo, a gente teve uma pesquisa recente aí, o relatório Covitel, que mostrou ainda dados mais animadores em relação aos jovens, né? A gente viu uma queda ainda maior depois da pandemia. A gente notou que, de 2021 pra cá, os jovens passaram a beber ainda menos, do que eles estavam bebendo antes da pandemia. E por que, hein, Mariana? Quais são as motivações principais pra essa redução? E essa redução ainda maior no consumo de bebida alcoólica depois da pandemia? Olha, a gente tem várias hipóteses pra explicar isso, né? A primeira delas é uma mudança de comportamento mesmo dos jovens. Eles ficaram com restrição de sociabilidade durante a pandemia. Então, a gente sabe que, pro jovem, a bebida tá muito atrelada à sociabilidade. Ou seja, você sai pra beber com amigos, em festas, em baladas, em bares. E os jovens, eles deixaram um pouco essas atividades de lado, aqui nesse período da pandemia. E isso demorou um pouco pra se normalizar. E muitas mudanças de comportamento que são aí devidas à pandemia, elas permanecem agora, né? Então, a impressão que a gente tem é que o jovem deixou de frequentar baladas que duram a noite toda, em que eles enchem a cara, bebem todas. Então, esses comportamentos parece que eles foram sendo reduzidos aí. E isso foi uma mudança de comportamento. Eles experimentaram um novo estilo de vida aí nesse momento, né? Então, acho que esse novo estilo de vida, que apareceu na pandemia, ele parece que permanece agora. E tem outras coisas também, né? Que podem ajudar a explicar. Eu acho que é uma geração que desafia padrões de comportamento. As gerações passadas, né? Tô falando um pouco de mim aqui. A gente bebia muito pra agradar os amigos. Tinha muita pressão social pra isso. Então, pra você ser legal, pra você ter aceitação do grupo, ou você precisava encher a cara. E essa é uma geração que parece que tem mais resistência a esse tipo de coisa, né? Então, eu não vou beber pra ir na onda dos outros. Eu bebo se eu quiser, né? Então, se eu estiver preocupado com a minha saúde e não quiser beber, eu tenho mais resistência pra dizer não também, né? Então, acho que esse é um ponto interessante aí. E aí